E aí galera, bem-vindos, eu sou o Júlio, eu sou o Júlio Espada de 2011 e hoje eu com mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como apagar os anúncios da Utec.io que vai para o seu cartão de memória ou memória externa. É simples, é fácil. Você vai ter que estar com um aplicativo. O nome desse aplicativo é Esfile Exploratio. O link tema tá aí na descrição. Esse aplicativo aqui, ó. O melhor aplicativo para arquivo é esse. E como prova, foi um teste aqui, internaltek.io Vou mandar aqui alguma coisa que é expensar. Pronto. Vou apagar isso aqui, claro. Vou mandar agora. Aí vai aparecer uma luz toda vez. Toda vez aparece um anúncio. Aí tá... Passa o meu irmão, não ficar muito cheia. Essas coisas. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Pra você... Passa o meu irmão, não ficar muito cheio. Por cada anúncio que você aposta uma publicação na Utec, você vai vir nesse aplicativo é Esfile Exploratio. Pronto. Os anúncios... Pera aí. Os anúncios, eles estão indo para armazenamento, que é esse daqui, ó. Conta a memória do celular. Tal, tal, tal. Pra você apagar esses anúncios, que fica enchendo direto no seu celular, você vai primeiro, vem aqui, tem aqui embaixo, filme, esse daqui, ó. Vai em filme, não tem nada. Se você tiver, você apaga uns aí. Pronto, tem nada aqui, é. Então, só vem aqui, ó. Se você não tiver vídeo aqui, vem aqui. Qualquer anúncio de aplicativo. Qualquer um. Pode ser até Clash Royale. Se tiver algum anúncio de algum aplicativo, você vem aqui, ó. Qualquer anúncio. Qualquer aplicativo, pode ser o Tec.i, Clash Royale. É... Qualquer um. Você vai ver... Olha o nome aqui em cima. Documentos. Só tem um ali, mas não é. Desça, descendo. Olha aqui os anúncios. Imagens. Isso aqui são imagens. Ali embaixo são os anúncios. Isso aqui é o Tec. Que é o... Os anúncios que aparecem. Então, já apaguei ali as fotos. Os vídeos. Os anúncios, ó. Isso aqui são os anúncios. Isso aqui é o Tec.i, final tag. Você vem, apague. Cada vídeo aqui, enche uma memória. Caramba. Isso aqui são as skins que você criou lá. Eu vou apagar um daqui. Olha os anúncios. Olha quantos. Esqueci. É... Isso tudo e o enche uma memória do seu celular. Cada anúncio que você vê. E aí, cada anúncio que você publica na UTeC, enche a memória. Qualquer jogos Em qualquer aplicativo Se tiver algum anúncio Ele vai fazer a mesma coisa Isso aqui Vai encher todo Aí você tem que usar o que? As filhas exploradas Pra poder apagar Não apague Esse Esse daqui não Deixa como tá Só apague mesmo As fotos Os vídeos Que são os anúncios Não apague isso aqui também não Só apague as fotos E os anúncios Pronto Se tiver O WhatsApp também Você vê o WhatsApp Tá bem O WhatsApp tem vídeo Essas coisas Não aparecem Mas é que aparece O quadro de vídeo aqui Olha o tech De novo E aí pra apagar Você vai fazer o que? Você vai voltar Vai vir aqui Pra apagar geral mesmo Pernamente São dois tipos Ali você apaga O que vocês querem apagar E aqui Nucleano É pra apagar Pernamente Pronto Você vai vir aqui Olha os vídeos Olha os vídeos Olha os vídeos Dá 129 emibates Só divide Foto De cada De cada publicação Que vem com anúncio Você vai vir aqui Limpar Agora é de manicraft não 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 apaga isso daqui ficou apagado sem querer hoje isso aqui pode apagar mesmo eu vou vir aqui apertar limpar ó lixo removido 129,15 mbytes você é muito né eu sei disso eu sei disso vamos ver como ficou na memória diminuiu ali ó tava em 37 agora 74 você pode fazer várias vezes por exemplo vem aqui ó se você quiser modo mais rápido é ali mesmo você fazer a mesma coisa algum desses arquivos aqui não é lembrei aqui ó tem sempre um negócio aqui então para aqui ó aqui você vai apagando eu vou ver aqui não tem nada no minecraft também não tem nada não tem nada não tem nada no tom box também tem anúncio no tom box quando a pessoa coloca o mod como isso aqui aparece não sei nem fio teste e aqui o whatsapp total mais aí você vai vendo que você consegue apagar o que você não quer e aí e aí e aí a grande são um o o aplicativo do tom box que eu peguei é youtube o link quando você abaixa uma coisa até um site o link do aplicativo vai estar num efei explorar já você apague o o link do que deu o link não o arquivo do aplicativo porque você já tem um aplicativo, porque você vai guardar um arquivo, quer dizer, o aplicativo, entendeu? quer dizer, o APK Parabéns, total, total Acha de fundo Acha de fundo Função secreta Função secreta Acha a textura, não sei qual é Isso aqui é o modo de hack, quer dizer, a textura de hack Vou mostrar aí para os seus vídeos E pronto Aí você faz o que? Você vem, vai enclarar Vai apertar aqui E vai limpar Olha lá Diminuiu ali em cima, vamos fazer nada mais ali Simples e fácil E mais as coisas Então é isso mesmo E se você tiver algum aplicativo, jogos, alguma coisa É com ele mesmo que você apaga os anúncios, os vídeos, essas coisas Se você tiver Por exemplo, Tombox E vai claro Adicionar Aqueles anúncios que aparecem quando a pessoa sai do servidor, essas coisas Aparece anúncios Clash Royale Também aparece anúncios para ganhar dinheiro Play MC Precisa de anúncios para ganhar dinheiro Todos os aplicativos, todos os jogos Alguns sempre tem um anúncio E esses anúncios vão para esse aplicativo aqui Quer dizer, vai para ele na verdade Que isso aqui, ele mostra o seu cartão E também o armazenamento do aparelho E todos os anúncios vão para o armazenamento do aparelho Daí mesmo você vê as coisas ali E apaga os anúncios Para minimizar A memória do seu aparelho E Outros apagam o cartão todinho Só para poder ter mais espaço Não faça isso Use esse aplicativo aqui para você apagar As porcaria que ficou no seu aparelho E você nem sabia disso E Se gostou, se inscreve no canal Compartilha E deixe seu like E fui